E hoje a gente vai abordar, aliás, o doutor Santetti, que é psicanalista, vai nos explicar sobre álcool. Este assunto é importante, este alerta, para saber como tratar este dependente e o que fazer nessas horas, não é doutor? Porque muitas pessoas acham normal, ah, ele bebe, é normal, ainda bem que é bebida, não é droga. E aí, né, fazer o que com a pessoa que pensa desse jeito? Seja bem-vindo, doutor. Um prazer estar aqui novamente, né. É, álcool, sem dúvida nenhuma, é uma droga, né, é uma droga legal, né, ou seja, ela é permitida o uso e o consumo por adultos, né. E aqui é que está um dos grandes problemas. Por ser uma droga legal, as pessoas usam sem mais cuidado, né. A gente sempre lembra as pessoas que o problema da drogadição não é a droga, né. As pessoas ficam presas na droga em decorrência de uma doença mental, de uma neurose maníquica, que são os dois caminhos que mais prendem as pessoas na drogadição. Só que, independente de se falar se eu sou um drogado ou não, toda substância química, ela altera a estrutura psíquica da pessoa. Uma pessoa que bebe, que utiliza o álcool frequentemente, vai ter sempre com a sua estrutura alterada. A vai a ser sempre uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de ficar irritadiça, né. Então, no momento em que eu usei o álcool, eu estou usando uma substância química e uma substância química que vai alterar, sim, o meu comportamento, né. E se ela altera o meu comportamento naquele momento, né, se eu usar frequentemente, eu vou ter essa estrutura alterada permanentemente também, né. A grande confusão, como nós já falamos uma vez, é que a maioria das pessoas fazem confusão entre alcoolismo, entre ser um alcoólatra e ser um bêbado. A grande quantidade de alcoólicos não bêbados é muito grande. Porque as pessoas têm o hábito de diariamente tomar cerveja, diariamente tomar um aperitivo, mas ainda dentro de uma quantidade moderada, né. Então, eles ainda têm controle sobre isso. Mas se eu faço um uso diário, se eu faço um uso pontual, né, ou seja, tem aquele, tem o bêbado de fim de semana, ou o alcoólatra de fim de semana. Todo fim de semana eu vou usar álcool. E às vezes a gente está conversando com isso e eles dizem, não, mas eu só uso álcool sexta-feira de noite, quando eu paro de trabalhar, sábado, domingo. Eu não incomodo. Nós estávamos num grupo esses tempos, né, e um participante me disse, não, mas eu não tenho problema com isso. Aí eu pergunto, eu posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta para a sua esposa? Ela disse, pode. Depois que ele bebe, ele incomoda? E ele respondeu, claro que não. E ela olhou para ele e disse, claro que sim. Depois do churrasco do meio-dia, já vem a incomodação. Porque a gente tem que pensar que o álcool termina com o nosso superego. Quer dizer, no momento em que nós usamos álcool, baixa o nosso superego, levanta o nosso it, e nós ficamos. Quando é que a gente nota isso? Vamos numa festa? Vamos. Aí chegamos lá, vamos dançar? Tem sempre alguém que diz assim, ah não, se eu não beber um aperitivozinho, um copinho de cerveja, eu não consigo dançar. O que eu estou dizendo? Que eu tenho que usar droga para aliviar o meu superego e liberar o meu it. Então, o álcool sempre vai alterar a pessoa. E se essa pessoa vai usando permanentemente, ela começa a ter problemas. Esses dias, conversando sobre isso, disse um senhor para mim, mas eu não tenho problema de alcoolismo. Eu disse, não tem problema. Não, eu bebo, bebo cê, bebo bem, não fico bêbado. Estou com quase 50 anos. Eu digo, ótimo. Nós estávamos conversando à mesa, eu não conhecia. Eu perguntei assim, tu estás casado há quanto tempo? Ele disse, não, eu estou no meu segundo casamento. Eu digo, ah tá. E o primeiro? Ah, o primeiro a mulher terminou comigo. E aí nós fomos mais a fundo quando ele percebeu então que eram as questões de bebida. Porque quem usa não percebe que está incomodando os filhos, que está incomodando a mulher. E tem um problema muito maior. Agora, aquele que bebe, ele libera a droga dentro da sua casa. Ele libera o álcool. Eu estava esses dias num colégio fazendo uma palestra e um pai levantou a mão e disse assim, o meu filho de 16 anos disse que queria beber, tomar cerveja comigo no churrasco. Eu disse pra ele, vamos combinar, tu já tem 16 anos, cerveja aqui junto com o pai, tá? Ok. Tu não acha que é uma boa medida? Eu digo, não sei. Não sei porque cada família é uma família. Eu não posso me meter. Só eu disse, eu te lembro duas coisas. Primeiro, se você liberou ele de beber contigo, daqui alguns dias quando ele chegar de uma festa e que bebeu na festa, disse, pai, mas foi a mesma quantidade. Eu não bebi mais do que eu bebo com você, né? E depois uma coisa muito séria. O cérebro humano só fica adulto aos 24 anos. Então, uma criança de 16 anos, ou um adolescente de 16 anos, tem o seu cérebro em formação. Qualquer droga que entre deste cérebro já vai trazer sérios problemas pra ele. Agora, tem outro detalhe, doutor, se ele tá vendo também o pai bebendo horrores, como é que moral esse pai vai ter de dizer, não, filho, tu não vai beber? É, a gente sempre tem dito assim, seus filhos não fazem, os filhos não fazem o que os pais dizem. Os filhos fazem o que os pais fazem. Porque nós, nessa correria de hoje, não temos tempo de pegar nossos filhos e fazer uma orientação semanal com eles. Qual é o pai que consegue sentar com o filho e dar uma hora de orientação? Ele não tem. Então, o que eles vão seguir é a forma do pai e da mãe agir. Se pai e a mãe bebem, né? O Samitiba, tendo o livro dele, Anjos Caídos, né? Ele tem uma passagem bastante interessante que ele diz, lá no aniversário de um ano, do amiguinho, tá o filho ali na mesa das crianças, né? E ali na mesa das crianças, ele fica pensando, hoje eu tô aqui comendo docinho e tomando Guaraná com as crianças. Quando eu ficar grande, eu vou ser que nem papai e mamãe. Eu vou estar lá na mesa grande, comendo salgadinho com cerveja. Então, nós preparamos, nós orientamos. Se fala muito hereditariedade, né? Se há hereditariedade no alcoolismo ou não, eu digo, vamos deixar de lado isso, porque uma coisa é certa, né? A hereditariedade comportamental familiar, essa existe sim. Então, se os pais bebem, automaticamente estão autorizando os filhos a beber, né? E com o tempo, aqui que tá o problema do álcool. As drogas em geral, né? Você começa a tomar, a usar e ela começa a te dar um prejuízo imediato. A drogadição alcoólica, não. Então, ela tem, ela forma uma elíptida, ela vai indo devagar, devagar, devagar. E ela vai trazer problemas, é lá pelos 45, 50 anos. É lá nos 45, 50 anos que você vê que já está esgotado, que você não juntou nada. Porque o álcool pode usar uma bebida que não seja muito cara, né? Mas o álcool traz muita despesa, ele traz festa, ele traz churrascada, ele traz comilanças e os custos. Então, quando a pessoa, o usuário já se dá conta, ele chega nos 50 anos e não juntou nada, já perdeu família, já perdeu empregos, né? Várias situações. É complicado fazer com que a pessoa alcoólatra tenha essa consciência que é um dependente. É difícil. É difícil não só para conscientizá-los, como para a família ter consciência de que é uma drogadição. Porque como o álcool vai usando aos poucos, né? A gente termina achando que as brigas que dá dentro de casa é uma questão de convivência do casal. Mas, às vezes, se você retira o álcool, essas brigas terminam. Porque, como eu disse antes, o álcool cria uma certa irritabilidade. Então, tu chega de manhã para a pessoa e diz, bom dia. Ah, bom dia, como é que vai? No outro dia, tu diz, bom dia, que bom dia, coisa nenhuma. Pronto. Dependendo do estado emocional que a droga lhe liberou, lhe deixou funcionar. Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado. É uma droga, sim, e precisa de tratamento imediato, não é, doutor? Para não piorar aí o sistema familiar. É, precisa, a família tem que se dar conta, né? O cônjuge que não usa a droga tem que tomar conta. E vamos lembrar uma coisa, a drogadição alcoólica feminina está muito alta, né? Não só as jovens, mas como também nas donas de casa, nas senhoras com mais idade. Então, é aquilo, quer dizer, eu vou preparar o almoço lá em casa e já preparo com aperitivo. Então, a drogadição feminina, ela é ainda muito escondida para pessoas de mais idade, né? Mas isso já vem perturbando e isso vai liberar todas as demais drogas dentro de casa. Infelizmente, as mulheres estão bebendo muito mais que os homens. Eu tenho aí conhecidas que de 10, 9 bebem. Eu acho que eu sou uma das únicas que odeia bebida, odeia, tenho horror e não bebo nada. Agora, doutor, é difícil também isso aí, né? As mulheres estão se matando, eu acredito. E lembrando sempre que o organismo feminino sofre muito mais as consequências da droga do que o organismo masculino. E aí